Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka e hoje a gente vai dar uma conferida aqui nos próximos eventos sazonais que é o update de comemoração de 10 anos da franquia Forza Horizon. Então a gente vai ver aqui todos os desafios e todos os prêmios que a gente vai poder coletar. Lembrando que eu já postei o último desafio do evento sazonal, já está aí no canal disponível para você com todas as configurações de tonagens compartilhadas, beleza? Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva para você saber como é que faz isso aqui e aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo aí que tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5 aí para você, beleza? Então, aqui a gente tem a página de comemoração de 10 anos e isso aqui talvez não vai agradar muita gente, porque a gente tem pelo menos esse primeiro carro ele não me agradou, completando 80 pontos. Esse carro aqui eu acredito que a gente vai poder conseguir pegar ele lá no outono. Já a McLaren 650S Spyder é um carro top classe A. Esse já vai agradar muita gente porque é um carro muito difícil de pegar. Só que esse carro aqui eu acredito que você vai conseguir pegar ele lá na primavera. Então, vai ser muito importante a gente fazer os eventos sazonais. Aqui a gente tem os desafios de verão, que vai começar na quinta-feira, a partir das 11h30. E completando 20 pontos dos desafios que estão aqui, que eu sempre trago aí para você, a gente vai poder pegar essa Ferrari 599 XX. Tomara que dê para jogar esse carro na classe S1. Eu acho esse carro muito bonito. Deixe aí nos comentários o que você achou desse carro. E a gente tem aqui, completando 40 pontos, a gente vai poder pegar o Barracuda. E aqui nos desafios do Forza Tom, já dá para a gente ver que está representando aqui o Forza Horizon 1. Então, os desafios do Forza Tom vai ser com o Dodge Viper GTS. Nós temos aqui o Forza Tom Shopping, já mostrando a fotinha aqui do Shelby Cobra. A gente vai ter corrido online aqui para ganhar um Rennes sem Venom, representando o Horizon 1. Dois Event Lab aqui. Com certeza esses Event Labs aqui devem ter alguma coisa relacionada ao Forza Horizon 1. Vamos ver. Tomara que seja algo interessante. Na sequência, a gente tem três radars de velocidade. Interessante isso. Cada um dando o Super Whisp. E a gente tem aqui três corridas. Uma vai dar o Conrado, que é do Horizon 1. A outra vai dar um Ford Mustang. E essa corrida de rally aqui, pelo que eu estou vendo, ela vai dar uma música. Agora, aonde vai aparecer essas músicas aí de cada Horizon? Não sabemos por enquanto. A gente tem um desafio de tirar foto aqui com o Dodge Viper GTS. Na sequência, a gente tem um Horizon Open, que vai dar dois pontos. Eu nem faço, porque é poucos pontos para você entrar no online. E eu estou vendo aqui um colecionável aqui com a placa do Duck do Horizon 1. Cara, que top, hein? Então, com certeza, no Event Lab vai ter a placa do Duck, hein? Muito bacana isso. E aqui, a gente tem um evento aqui, um modo história aqui. E o prêmio desse modo história aqui vai ser o Dodge Viper 2013. O Edição Forza, hein? Muito bacana. Olha o tamanho do aerofólio do bicho. Aqui, eu estou vendo aqui dois rivais mensais, né? Cada um tem um estilo diferente. Tem um rivais mensais de carro elétrico aqui, hein? E aqui é os desafios lá da Hot Wheels, né? Se você tem a expansão, tem alguns desafios lá extra para você ganhar mais pontos. Aqui, a gente tem a loja do Forza Tom, que eu só achei interessante aqui. Esse Velociraptor. Ah, e tem a camisa do Horizon 1 também, que eu achei muito legal. Deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro desafio. Eu achei interessante, bacana. Agora, a gente tem aqui o evento sazonal representando o Forza Horizon 2, porque eu estou vendo ali a Lamborghini Huracan. Evento de outono, completando 20 pontos, a gente vai poder pegar esse Koenigsegg Asgera, que a galera falou que vai ser um carro top, tração traseira classe S1. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar a Galar do Spyder, que pode ser que seja um carro raro para você vender no leilão. Os desafios do Forza Tom aqui, a gente vai fazer com a Lamborghini, né? Que está mostrando ali. A loja do Forza Tom, já tem um Bugatti ali na foto. Corrida online, para dar uma Ferrari 458, vai ser de Rally. A gente tem aqui três áreas de velocidade e jogos da Playground Games. Na sequência, temos três corridas aqui. Uma corrida de rua e duas corridas de velocidade, sendo que um eu acho que vai dar uma música. E a gente tem o Horizon 2, desafio de tirar foto, que é muito fácil. A gente tem um desafio online e um colecionável ali que está mostrando a placa, que é do Horizon 2. Interessante. Agora, esse evento do Modo História vai ficar sempre aí, né? Eu acho que eu vou fazer ele exclusivo ou não, faço ele direto no evento sazonal. E os rivais mensais, que eles sempre vão ficar, né? Esses três aqui vão ficar sempre aqui, os pontos acumulando para você. E os desafios aqui da expansão da Hot Wheels. Lojinha do Forza Atom, a única coisa que eu vou querer aqui é a camisa do Horizon 2. E aí, deixa nos comentários o que você achou desse evento sazonal de outono. Agora a gente está no evento sazonal de inverno, que não me agradou muito bem, porque tem dois carros reciclados aqui do Forza Horizon 4. Inclusive o Mustang, a gente já tem ele e é meio que fácil pegar ele na roleta, né? Mas pelo menos esse Speedster aí, eu acho que é Speedster. Esse carro vai ser um carro bom em classe A, talvez a WD ou tração traseira. Completando 20 pontos, você leva o Speedster. E 40 pontos, leva o Mustang. Esse é um evento que eu acho que a galera não vai gostar muito, não. Ele está representando o Forza Horizon 3, porque nos desafios do Forza Atom tem a Lamborghini Centenário. Aqui a gente está vendo o Forza Atom Shopping, com a foto do Koenigsegg. A gente tem o evento do Horizon Arcade. A gente tem aqui uma corrida online, representando os carros australianos, né? Bacana isso aí, representando bem o Forza Horizon 3. A gente tem três placas de perigo aqui, muito interessante. A gente tem uma corrida ali de rali, que vai dar uma música. A gente tem uma corrida de cross, que vai dar um boni shake. E a corrida de rua, vai dar um carro australiano. E ali no cantinho, dá para a gente ver também o Horizon 2. A gente tem o desafio de tirar foto com a Lamborghini Centenário, que infelizmente não veio a edição Forza para a gente, né? A gente tem um colecionável ali, que tem a plaquinha. Não me lembro muito das placas do Horizon 3, mas deve ser. A gente tem evento online, que dá dois pontos. Esse evento aqui da história, né? E os rivais mensais, se você fizer no primeiro, sempre vai estar aqui como completo. E dois desafios aqui da expansão da Hot Wheels. A lojinha aqui do Forza Tom, a única coisa que eu vou querer é a camisa do Horizon 3. Deixa aí nos comentários o que você achou desse aqui. Esse aqui eu achei fraco, hein? E aqui a gente tem o último evento sazonal da comemoração de 10 anos do Forza Horizon, que eu esperava um pouco mais. Mas é isso, né? Olha, eu estou vendo um carro reciclado aqui, né? Completando 20 pontos, a gente vai pegar esse Aston Martin aqui, que é um carro muito bonito. Eu não sei se tinha uma edição Forza no Horizon 4, mas esse carro aí era um carrinho interessante. Pô, podia ter trazido um carro melhor do Horizon 4, né? Mas tá bom. A gente vai pegar aqui o Pio P50, que muita gente gosta desse carro, completando 40 pontos. E os desafios do Forza Tom já dá pra gente ver que vai ser com a Lamborghini Centenário, que não veio pra gente aí de São Forza, pelo que eu estou vendo. Forza Tom Shopping. Tem uma Speedtail, que eu nem sabia que esse carro estava aqui, porque ninguém anda com esse carro. A gente tem ali Corrida Online, pelo que eu estou vendo, vai ser Corrida de Cross, que vai dar uma McLaren P1, que é um carro bom, sim, um carro bacana. A gente tem só um Event Lab ali, pelo que eu estou vendo. Jogos da Playground Games, desafio de Drift ali. Na sequência, a gente tem dois, três Bravador. E depois a gente tem uma Corrida de Rua e uma Corrida de Rally. Eu acho que a Corrida de Rua tá dando uma música, hein? Depois a gente tem ali uma Caça ao Tesouro. Olha, a Caça ao Tesouro, que eu tinha esquecido. E a gente tem um desafio pra tirar uma foto com a Lamborghini Centenário. A gente tem ali o Eliminador, que eu gosto de fazer, mas dá poucos pontos. E a gente tem ali um colecionável, que é bem easy de fazer, dá três pontos. Nós temos aqui os três eventos que sempre vão ficar e os eventos da expansão da Hot Wheels. Essa aqui é a lojinha do Forza Tom, que nada me interessa a não ser essa camisa do Forza Horizon 4. E aí, o que você achou do evento sazonal de comemoração de 10 anos? Cara, eu esperava muito mais. Vamos ver se no decorrer das semanas a gente descobre alguma coisa que vai chegar pra gente. Porque tem um Need for Speed chegando aí e ele tá prometendo, hein? Olha só, aqui a gente tem a imagem do próximo update, que vai ser da Donut Media. Já tá confirmado. E depois a gente vai descobrir o que significa cada um desses enigmas que estão mostrando aí pra gente, beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.